Ao vivo e a cores, é! Ó, nós vamos hoje quebrar tudo com ele, nosso querido Henrique França, mestre em ciência do movimento humano e reabilitação pela Unifesp, professor certificado da Aquatic Exercise Association, pesquisador do grupo de estudo envelhecimento e obesidade lá na Unifesp da Baixada Santista. Ele tem curso com a gente, né, hidroginástica, treinamento de força para idosos na água, entre outros. Seja muito bem-vindo, Henrique, e hoje nós vamos falar de um tema inédito que ele preparou para nós, barreiras do Covid-19 no treinamento aquático para o envelhecimento com vocês, professor-mestre Henrique França. Aguardem esse nome! Aê, galera! Que prazer imenso estar com vocês aqui. Eu participei das duas palestras antes, tanto do Nino quanto do Matheus, meus amigos, parceiros, e a Denise Amaral, Maria Marta, que vem hoje ainda também, as rainhas do fitness aquático. Ó, beijo no coração para vocês, e hoje estou muito animado para conversar com muito conteúdo para a gente discutir aí. Caião, é um prazer imenso fazer. Eu faço reverência a Dama Wade por tudo que vocês têm feito no fitness aquático. Ô Henrique, muito obrigado! Porque assim, só para o pessoal não estar sabendo disso, mas em uma conversa num grupo, o Henrique me deu um chacoalhão semana passada, semana retrasada, nem lembro. Ele falou, pô, tá meio parado isso aqui, não sei o quê, vamos fazer um evento, tal, né? E ele não imaginava que tomaria essa proporção linda, maravilhosa, mais de 300 pessoas assistindo aqui ao vivo, né? Desde o começo, e vão ficar até o final com a gente, mais de até 10 horas da noite com a Maria Marta, que aí vem o tango lá da Argentina. E ele foi um dos percursores, né? Idealizadores desse evento, puxando a orelha da Dama Wade, nesse sentido, né? Pô, vamos fazer alguma coisa na área, tal. E a gente foi atrás. Quando eu liguei para ele de volta, falei, meu, tem 15 profissionais, vai ser maravilhoso, vai ser na Semana Santa, lá, sexta, sábado, domingo. Ele falou, vocês são loucos. Tem mais de mil pessoas inscritas e 300 guerreiros aqui com você. Você tem 30 minutos para quebrar tudo e chamar a NASA. Vamos embora, galera! E aí, Caio, vamos compartilhar a minha tela aí para a gente começar a nossa fala? Vamos ver se a gente consegue aí... Você consegue compartilhar ou eu compartilho? Eu estou comentando aqui, vamos ver se vai aparecer aí a minha tela para vocês. Aí, foi. Apareceu? Foi. Está aparecendo aqui a tela do PowerPoint? E só explode ele... Aí... Então, galera, como eu não vejo muito vocês, agora, nesse momento, eu não consigo enxergar vocês, eu queria mostrar uma coisa que, ultimamente, vem acontecendo e realmente vai acontecer conosco nos próximos momentos dessa pandemia. É lógico, aqui eu quero fazer uma ressalva e colocar os meus sentimentos a todas aquelas pessoas que vêm perdendo seus parentes. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo. Sendo, porém, como eu sou uma pessoa que penso para frente e quero pensar sempre lá, onde a gente pode resolver o problema desses impactos do COVID-19, então a gente vai falar um pouquinho sobre as barreiras e os impactos desse COVID-19 nos nossos idosos, praticantes de fitness aquático. Porque eu acho que isso é que a gente precisa se preocupar daqui para frente, haja vista que a vacinação está chegando, e logo nós vamos poder estar dentro da piscina com esse pessoal, que eu acho que vai ser muito importante. O Caio já me apresentou e eu queria falar para vocês também dos livros que a gente tem, a parceria com a Double Rage, que o último foi o treinamento de força na água para idosos, estratégias para maximizar os seus resultados. Então, quem quiser depois acessar, a gente dá os links aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que a minha preocupação hoje, como pesquisador, é saber as respostas com o maior público que busca a hidroginástica, que é o público acima de 50 anos. Por mais que a gente ainda continue dizendo que hidroginástica não é coisa para idoso apenas, é para uma população em geral, que é o que a gente vem mostrando aqui, já logo de cara o Nino já falou um pouquinho disso, a gente tem que dizer que a maioria dos nossos alunos está acima dos 50 anos. E isso, dentro da nossa sociedade que vem envelhecendo a cada momento, nós precisamos pensar no Covid-19 que o grupo de risco aumenta gradativamente. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 o IBGE colocou que a população chegaria a 27 milhões de idosos no nosso país. essa alta tem muita relação com o aumento da expectativa de vida que nós tivemos nos últimos anos. Então, para a gente ter ideia, nos últimos 14 anos, nós tivemos um aumento da expectativa de vida, e esse aumento da expectativa de vida, ele literalmente fez com que as pessoas buscassem outros tipos de tratamento, e esses tratamentos e terapias que ajudassem a lidar com as doenças degenerativas. O grande problema é que nós chegaríamos a 27 milhões em 2020 se não fosse a Covid-19. E aí a Covid-19 chegou e impactou o planeta desde dezembro de 2019, que foi declarado lá a pandemia, e esta pandemia vem impactando sobre a saúde dos nossos indivíduos, principalmente aqueles que estão acometidos por doenças degenerativas, ou que estão acima dos 60 anos. Com o avanço da idade, nós sabemos que ocorre o declínio esperado das funções fisiológicas, então se a gente imaginar que até os 30 anos nós temos a ascensão fisiológica de todos os nossos sistemas, esses sistemas chegam ao ápice, a partir desse ápice aos 30 anos, nós temos um platô, e a partir daí dos 35 em média, nós temos o declínio esperado das funções fisiológicas, que pode ter como fatores principais a hereditariedade, o estilo de vida, o hábito alimentar e o ambiente. E aí se nós pensarmos nos três últimos que eu coloco aqui para vocês, e aí deixa eu colocar aqui para nós, esses três últimos aqui, nós podemos pensar relacionados à pandemia. E aí nós temos o estilo de vida, o estilo de vida mudou? E aí eu pergunto para vocês já diretamente aqui, o estilo de vida mudou? Eu sei que vocês não podem me responder nesse momento, mas vocês podem comentar aí do lado. Mudou, por quê? Nós passamos a ficar dentro de casa, isolados em lockdown. E o hábito alimentar também mudou? E eu vou mostrar para vocês que mudou, hein? Eu vou mostrar para vocês, e vocês sabem que eu venho e venho com dados, não venho com conversa afiada, não. O hábito alimentar mudou? Mudou. Lógico, se eu estou trancado dentro de casa, estou passando mais tempo dentro de casa, a tendência é estar com o ambiente modificado. Porém, o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde colocou que estratégias de combate ao avanço do envelhecimento fisiológico devem conter modelos de prevenção a longo prazo. Galera, qual é o modelo de prevenção a longo prazo? Prática de atividade física regular. Se nós não temos prática de atividade física regular, muitos fatores podem nos prejudicar. E aí eu vou dizer para vocês assim, quais seriam esses fatores? Primeiro, hoje, o que nós estamos vivendo? Academias fechadas. Nós não podemos treinar. Hoje eu moro em Santos. Nós temos a praia aqui. Nós não podemos treinar na praia porque o calçadão e a praia estão fechados. Nós tivemos que nos readaptar, como falou bem o Matheus Mendes na palestra anterior, nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, modificar o ambiente, porque a Covid-19 fez essa ambientação, e praticar atividade física dentro de casa. E quem for um dos maiores prejudicados? Aqueles indivíduos que não podem treinar fora. Aí vem a capacidade do profissional de educação física, de fitness aquático, como eu vi durante a pandemia inteira, a Maria Marta dando hidroginástica no seco. Olha que maravilha isso! Ela criou estratégias que os alunos dela conseguiam fazer dentro de casa. E isso é maravilhoso. E o que me preocupa disso tudo é que antes da pandemia, nós já estávamos vivendo uma pandemia e ninguém sabia. Qual é a pandemia? A pandemia do sedentarismo, pessoal. Que é o que vai impactar no próximo momento que nós vamos viver aí pós-Covid-19, porque nós já estamos há um ano e quase um ano e um mês dentro de casa, sem poder frequentar os nossos ambientes, que nós praticamos atividade. E isso lá em 2015, olha que interessante. Os indivíduos com mais de 60 anos já praticavam muito menos exercício físico com relação aos indivíduos de 15 a 17 anos. Vejam que conforme o passar do tempo, eu pratico menos atividade física. Isso segundo o IBGE. Olha que interessante isso. Então nós já estávamos vivendo uma pandemia, coisa que o Covid-19 potencializou o destreinamento e o sedentarismo. O que é o destreinamento? O destreinamento é aquela pessoa que tinha o treinamento aquático com você duas, três vezes por semana e não faltava. E de repente a Covid-19 chegou e falou assim, acabou. Não tem mais. E aí, o que aconteceu com isso? Ele teve como consequência a perda gradual das capacidades físicas. E aí, olha, eu peguei um estudo do Toleman, que estudou a força, que isso é muito importante pra nós. Ele estudou força, flexibilidade, agilidade, tudo que um indivíduo de 60 anos necessita ter pra poder realizar as suas atividades da vida diária. Em quatro semanas, ele reduziu a flexibilidade a níveis iniciais de quando ele era sedentário. Olha que absurdo isso. O equilíbrio dinâmico e a agilidade após seis semanas. Olha que absurdo. Aí, o que acontece é que se nós pensarmos que nós já estamos há um ano dentro de casa, e muitos indivíduos, vocês vão ver o porquê, pararam de treinar, estão perdendo e tendo a diminuição da força, que parece ser o fator mais relevante. Se a gente ver os últimos, se nós procurarmos os últimos estudos, que mostram que a capacidade de contração muscular favorece ao aumento da produção de irisina, e a produção de irisina é um dos fatores que faz com que a COVID-19 seja modulada, então o indivíduo não evolui para casos mais graves, tem a menor possibilidade de, tem a maior possibilidade de evoluir para casos mais graves com menos intensidade, então isso é muito interessante para nós. Penso eu que todas essas variáveis, a força seria a variável mais latente, que poderia prejudicar mais essa falta de força no idoso? Sim, por quê? Primeiro, porque o indivíduo, deixa eu voltar aqui, primeiro porque o indivíduo, ele vai sofrer com, se ele perde força, ele perde o equilíbrio dinâmico, porque o equilíbrio dinâmico depende da contração de músculos posturais, e a gente sabe que nós temos 76 pares de músculos posturais, que precisam ter o tônus muscular residual para manter o indivíduo em uma postura ideal. Se ele perde força, ele perde capacidade postural, ele perde capacidade também de agilidade e reação, consequentemente ele fica mais sensível a sofrer o quê? Acidentes de queda dentro de casa. O Nino colocou na palestra dele um dado muito interessante, que a cada 20 minutos uma pessoa sofre uma queda no mundo, e destas pessoas que sofrem queda, a cada 10 pessoas, 6, pasmem galera, 6, morrem pelos acometimentos por causa da queda, porque o indivíduo cai, quebra o fêmur, ele passa 6 meses acamado. Então pensa, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai perder muita capacidade de força, então eu acredito sim que a força seja uma das capacidades latentes que são necessárias para o indivíduo para realizar qualquer tipo de tarefa. Por que que eu digo isso, Caio? Qual foi a influência da Covid-19? Interrupção voluntária do exercício, o indivíduo parou de treinar porque ele quis dentro de casa, porque ele teve a possibilidade, nós tivemos a revolução dos treinamentos à distância, mas ele tomou a decisão de parar. Segundo fator, hospitalização, o indivíduo pegou a doença e foi hospitalizado. E recentemente, num dos congressos que eu participei, nós tivemos a palestra do Scott Powers, e o Scott Powers fez um estudo de intubação, galera. 18 horas de intubação de ratos, eles chegaram à perda de 50% da capacidade dos músculos respiratórios em 18 horas intubados. Então vocês imaginam o que vai chegar para nós, quando nós voltarmos a treinar, porque agora nós passaremos a ter pessoas no mesmo nível, sedentários. E aí nós vamos começar gradativamente a enfrentar essa situação. Outra coisa muito interessante é a baixa motivação que o indivíduo tem para treinar sozinho. Tem gente que não consegue ser autodidata. Não é automotivável. Caio, eu sou automotivável e eu treino sozinho. Eu adoro treinar sozinho. Mas também quando eu tenho uma parceria no treino, isso é fantástico, porque me motiva. Agora, potencializa o treino. Então tudo isso, a pandemia, gerou esses três problemas e o indivíduo passou a não treinar mais. O que consequentemente, trouxe maior incidência do Covid-19, porque os indivíduos passaram a ficar sedentários. E quando você passa a ficar sedentário, você gera uma série de outras doenças, como hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, que são fatores que aumentam a produção de proteínas pró-inflamatórias e esse indivíduo passa a ser grupo de risco. Henrique, cara, assim, desculpa. É muito dado importante. Eu não sei se a galera está tendo a magnitude disso, porque isso é um material altamente aplicável. Quem está tendo essa oportunidade aqui hoje, a fala do Henrique é uma fala que você atua na prática, no teu dia a dia. Se você pega essa fala, esse construto, ele vai deixar esse material com a gente. Aliás, ele já entregou esse material, assim como o Nino. Então, vocês vão receber isso futuramente. A gente está armando aqui um esquema para isso. Mas, assim, altamente enriquecedor, porque são citações e referências atualizadíssimas. Nós estamos falando de estudos de 2020, é isso mesmo? É isso. Para, para de chamar a NASA. Falei para vocês que o negócio era bom. Ô, Caio, é que assim, eu sei que muitas vezes a gente fala muito tecnicamente e tenta chegar com estudos, mas pensa no seguinte, nós vamos enfrentar isso que nós estamos vendo aqui na tela quando as nossas aulas voltarem. E aí veja como é importante nós estarmos coesos. A Double Age com todos os professores. O Nino acabou de falar assim, olha, pessoal, nós precisamos avaliar. E aí, nós vamos pegar as pessoas com sedentarismo e com a saúde mental fragilizada. Que nem diz esse estudo aqui, ó. Evidências recentes demonstram que a pandemia teve impactos dramáticos na saúde física. Então, se você não avalia a saúde física desse indivíduo, você nem sabe o que você está fazendo no começo. É a mesma coisa que eu falar para você assim, Caio, você conhece Santos? Eu estou... Eu preciso chegar lá na Conselheiro Neves, na FEFES. Aí você fala, pô Henrique, você está onde? Ele falou, não sei. Fica difícil você dizer para mim como eu faço para chegar lá. É a mesma coisa que o Nino falou lá na avaliação. Eu preciso saber como está a saúde física do meu indivíduo. E, ó, a avalia deixou aqui um comentário, ó. Mande essa palestra para os nossos governantes. Excelentes explicações, porque isso é essencial. Vocês viram onde nós estamos chegando, não? Por isso de um meeting no meio de um feriado, ou seja, olha o que os professores prepararam para vocês. Sensacional. Tem que ir mesmo, tem que ir longe mesmo essa palestra de hoje. É, então, e aí, o que está acontecendo? O isolamento social também, olha esse estudo aqui, ó. No Damiotti, 2020 agora. O isolamento social pode levar a declínio na atividade física, que é o que a gente acabou de falar lá em cima, pode resultar na disfunção do sistema imune. Aí, galera, nós estamos criando máquinas de proliferar o vírus. Por quê? Porque o indivíduo está ficando mais frágil e independente. Se ele é mais frágil e independente, ele precisa de cuidadores que precisam estar próximos a ele. Então, ele já não está em isolamento. Segundo, aumento de depressão, estresse e ansiedade. Isso é a nova pandemia. Porque o isolamento leva a isso. Menor potencial imune. Se eu tenho menor potencial imune, eu combato menos o vírus, eu vou estar com o caso mais grave da doença. Maior suscetibilidade a doenças oportunistas. Resfriados, gripes, o H1N1 está aí. Se o teu sistema imunológico está fraco, ele também pode se instalar, que é um problema. E as doenças degenerativas também. E aí, galera, é que vem o pá do negócio. O que a Covid-19 fez com os nossos indivíduos que praticavam a atividade física? Esse estudo foi produzido aqui no Brasil, agora em 2020, com 45.161 indivíduos. Eles responderam a um questionário. E aí, para vocês terem ideia, eles queriam saber a mudança no estilo de vida desses brasileiros. O que aconteceu com os nossos alunos? Vocês sabem que muitos dos nossos alunos fumam, certo? O que aconteceu com a prevalência do hábito de fumar? Aconteceu um grande problema, porque olha aqui, galera. Eles tiveram... Diminuiu? Quantos diminuíram? Vamos lá para as pessoas acima de 60 anos. 10% diminuiu o seu consumo de cigarro diário. Porque ficou preocupado que estava acontecendo. Né? Aí. Oi? Pode continuar aqui o comentário que estava na tela aqui. e a gente precisa de atenção nesses números. Por favor, volta... Tá. A questão dos 10% de diminuição. Legal. O que aconteceu? As pessoas diminuíram o hábito de fumar? Sim, diminuíram. 10% acima de 60 anos diminuiu. Porém, olha isso aqui, galera. O que aconteceu? Quem persistiu? 56% persistiu no hábito de fumar. Quem aumentou? 2,6% dessa população aumentou 5 cigarros ao menos. Por dia. 28,6% aumentou 10 cigarros por dia. Aí, ó. 20 cigarros por dia. 1,8% de 45.161 pessoas. Se nós estamos falando do COVID-19, que é a síndrome respiratória aguda, o indivíduo que fuma está mais sensível a isso. E aí, o impacto do COVID-19. Os nossos indivíduos vão voltar para nós com uma capacidade respiratória menor. Será que nas nossas aulas nós não temos que pensar que tipo de intensidade eu vou usar com esse indivíduo? Será que ele terá capacidade de levar oxigênio às suas células? De absorver, transportar e utilizar esse oxigênio? Como vai estar o VO2 máximo desse indivíduo? Henrique, 1,8%. A gente está falando de quase mil pessoas. Num N de 45.117. Cara, eu não fumo. Eu não sei quantos cigarros vêm dentro de um... Mas deve ser um maço a nós. Quanto cigarro vem dentro de um... O Diego está fumando, hein, Diego? O cara aumentou em um maço por dia. Olha o que ele está fazendo com o fumão dele. E outra, a probabilidade dele pegar e não conseguir suportar por falta dessa insuficiência respiratória é muito grande. Ou seja, a probabilidade dele morrer é muito rápida. É muito rápida. Então, isso é o que a gente precisa dar de informação para os nossos alunos. Uma outra coisa muito interessante, e aí a gente percebeu isso mesmo, o que aconteceu? Os indivíduos aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas. Que nós também sabemos que para aquele indivíduo que é hipertenso, aquele indivíduo que é diabético, aquele indivíduo que é obeso, o álcool também pode afetar. Então, eles aumentaram o consumo em percentual das bebidas alcoólicas. Mas o que me chama muita atenção também foi o consumo de alimentos não saudáveis. Olha isso aqui, Caio. Olha que legal. Congelados mais de dois dias. Antes da pandemia, 6,2%. Depois da pandemia, 7,4% aumentaram mais de consumo de congelados para mais de dois dias. Salgadinhos mais de dois dias, 3,4% da população passou a consumir esse tipo de substância. Agora, o chocolate, o peixe do chocolate, torta, biscoito, essas coisas. 32% dessa população já consumia. 34% passou após a pandemia. Então, nós tivemos uma mudança nos hábitos alimentares, com o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e diminuição da qualidade da alimentação desses indivíduos. E também o aumento da quantidade de vezes que se come por dia. E isso aí nos gerou condições bem diferentes ao longo da pandemia. Porque, ó, 14 de março de 2020, e esses dados eu já posso dizer que estão um pouco desatualizados, lá nos Estados Unidos, olha o que aconteceu. Obesidade, hipertensão, doença pulmonar crônica e diabetes, que era a condição dos internados por Covid-19. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Primeiro, nós, professores, paramos de dar treino. Continuamos dando treino online, criando diversas estratégias. Mas o indivíduo, pela falta de motivação dele próprio, pela depressão, ansiedade, isolamento social, parou de treinar e não pode. Galera, volta a treinar agora. Porque olha esses números que estão acontecendo nessas condições dos internados. E essas pessoas podem morrer a qualquer momento. Então, professores que estão me assistindo, se sua piscina está fechada, crie estratégias para que os seus alunos passem, pelo menos, 20 minutos por dia com vocês. Que isso, de acordo com os últimos estudos, vem mostrando que apenas 20 minutos de atividade física diária, já pode, diária, tá? Todos os dias. Já pode tirar a pessoa do sedentarismo e gerar uma pessoa um pouco mais ativa. Ah, a gente acreditava lá que era 150 minutos, é lógico. Depende pra quê? Pra um bom condicionamento aeróbico, pra um bom condicionamento de força, nós precisamos ter 150 minutos, mas se você praticar 20 minutos, pra quem não pratica nada, já vai ajudar a melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Por quê? As principais causas mortes antes da pandemia eram as doenças cardiovasculares. Olha aqui. O que aconteceu com esses indivíduos? Infecções pulmonares, demência, doenças respiratórias. E isso são dados de 2017. Porém, a nossa população continua a aumentar. Hoje, são 208 milhões de pessoas do Brasil. E dessas 208 milhões de pessoas, 15.633 mortes recentemente por causa da Covid-19 no nosso país. E isso, galera, tem levado a grandes problemas. E aí, continuando. Por que a gente tem que pensar em... Atividade... Desculpa, tá, galera? Ficou fora do lugar aqui, mas a gente continua. A atividade física suficiente antes e durante a pandemia. Olha o que aconteceu com esses indivíduos na faixa etária aqui, ó. Acima de 60 anos. Antes da pandemia, 30% dessa população praticava. Dos 45 mil, praticava. Né? Atividade física. Caiu pela metade. Então, isso é importante nós pensarmos. E ao mesmo tempo, o que que aumentou? Aumentou o tempo usando a televisão em horas. Olha lá. E... O tablet. O computador. Então, nós tivemos... Com que esses indivíduos passaram a ficar mais tempo aonde? Sentados na frente do computador. Isso é um problema. Tá? Sentado, bebendo, fumando, se alimentando... Comendo besteira. Aí, depois... Se alimenta mal. Depois tem aquela foto, assim, que recentemente alguns amigos colocaram na internet. Eu uso máscara pra prevenir minha saúde, mas eu tô com a cerveja na mão. Eu tô com o cigarro fumando e sentado assistindo televisão. Então, a coerência tem que estar no que fazer. Porque tudo isso levou à sarcopenia. A diminuição da força e da massa muscular ao longo do tempo. Que já acontece naturalmente, gente. Se nós não treinarmos esse indivíduo, se nós não voltarmos lá, quando voltarem as nossas aulas na água, o que vai acontecer? Esses indivíduos vão perder a capacidade de força. Porque, ó... Entre os 40 e 70 anos, os indivíduos já têm uma perda natural de 24% da massa muscular. Após os 70 anos, a cada década, o indivíduo pese de 15%. Então, se nós pensarmos que a pandemia gerou modificações hormonais, nutricionais, metabólicas e imunológicas, eu tenho diminuição da força muscular, eu tenho diminuição da massa muscular. Por quê? Diminuiu-se as unidades motoras, diminuiu as fibras musculares, eu tive atrofia muscular. Se eu não combater com atividade física, seja ela online, ou quando nós voltarmos a praticar as atividades físicas na água, a sarcopenia vai ser também uma pandemia no nosso planeta. E aí, a gente sabe que a prática de exercício regular é amplamente reconhecida na literatura científica, como uma estratégia não farmacológica. O Colégio Americano de Medicina Esportiva não disse que o exercício é remédio? Por quê? Porque ele previne o avanço das doenças degenerativas. Ele previne o declínio da aptidão física que a pandemia está fazendo. Ele maximiza a saúde psicológica que está prejudicada com o isolamento social. ele auxilia na reabilitação de doenças que as pessoas pararam de tratar porque tem medo de ir ao médico. Inverte o processo da síndrome de desuso que agora nós estamos enfrentando a síndrome do desuso. Gera maior autonomia, mas agora nós estamos com menos autonomia porque eu pratico menos atividade. Tem influência positiva sobre o sistema imune. Isso é o fantástico que as pessoas precisam entender. O meu sistema imune reage com mais eficiência à Covid-19. E aí o fitness aquático no combate da Covid-19. A gente sabe que essa prática de exercício regular ela fortalece o sistema imune. Esses estudos recentemente foram com Covid-19. E aí diminui a incidência de doenças transmissíveis como as infecções virais e também combatem o coronavírus. Agora o nosso ambiente é seguro com relação ao contágio é muito seguro se nós seguirmos os protocolos fora da piscina porque existem diversos estudos que mostram que a piscina tratada com 0.5 de cloro que é o índice residual do tratamento o vírus já não consegue sofrer. Segundo melhora e promove a melhora da condição física. Então eu estou fazendo com que o meu indivíduo tenha melhor a nossa física e melhor autonomia. Ele tem benefícios hidrodinâmicos. Então a pessoa que vai estar lá dentro da água por mais que ela esteja obesa por mais que ela tenha problemas de coluna de joelho de osteoartrite os benefícios hidrodinâmicos vão facilitar a prática do exercício e eu consigo controlar a intensidade. Esse indivíduo vai praticar os movimentos com menos dor. Já existem estudos mostrando que quando eu pratico exercício dentro da água a minha condição de dor diminui. E aí melhora a minha condição emocional. Se nós pararmos pra pensar nos últimos estudos que saíram aí falando sobre Covid-19 e o exercício nós vamos ver que e aí depois eu me comprometo a mostrar esses estudos pra vocês que por ele combater essas infecções respiratórias eu tenho menos antipatogênicos agressivos eu tenho menos problemas pulmonares inflamatórios pra pessoa que tem obesidade e diabetes eu tenho menos estados pró-inflamatórios pra pessoas que tem isquemia ou trombose eventos de trombose então eu tenho menos patogênicos com relação a trombose tudo isso com a prática de exercício físico tá? E aí galera eu sei que meu tempo já estourou né Caio? Ainda eu consigo segurar aí alguns minutinhos mas a gente perde a interação com o nosso público vou pegar aqui uma ou duas perguntas depois tá? Não, pode pegar porque eu já vou terminar também eu só quero mostrar esse estudo pra vocês que mostrou o seguinte eles pegaram diversos estudos isso é uma revisão sistemática de meta-análise tá? E eles pegaram diversos estudos pra vocês verem o SARS-CoV-19 ele já está há muito tempo lá na China por exemplo em Hong Kong ele já apareceu há muito tempo porque as variantes dele é que vem afetando a pandemia viu gente? Então eles eles chegaram a estudar essas doenças pegaram diversos estudos que estudaram essa doença e mostraram pra nós o que aconteceu com a saúde mental olha o que aconteceu com esses indivíduos eles tiveram maior prevalência de 40% de depressão 51% de ansiedade olha isso galera outro estudo aqui também aumentou em 15% a depressão e 15.2% a ansiedade nesses indivíduos então mexeu com a saúde mental pensa aí para e pensa como é que vai voltar a saúde mental do meu indivíduo lá o que eu tenho que fazer na minha aula pra combater a depressão e a ansiedade eu posso ser aquele mesmo professor de sempre só descrevendo exercício ou eu tenho que interagir melhor com eles eu tenho que melhorar o humor dessa pessoa eu tenho que ter mais contato com eles olha que interessante isso contato que eu digo como eu falo com o meu aluno como eu interajo com ele como eu motivo o meu aluno olha que interessante aqui ó os indivíduos melhoraram a condição física aí eu peguei um teste que o Nina Borrage falou lá na palestra dele ele usa bastante eu também uso esse teste que é o teste de caminhada de 6 minutos olha o que aconteceu com esses indivíduos após 3 meses no hospital eles conseguiram fazer 464 metros quando eles chegaram 12 meses pós período de hospital eles já chegaram a 511 metros andando então eles melhoraram muito a condição se treinar então eu preciso ter consciência de que eu preciso treinar estes indivíduos para que eles lidem melhor com as consequências do Covid-19 que se eu não me engano o nosso amigo Alex Maris vai estar falando com vocês e aí aqui nós também temos os resultados da qualidade de vida nos papéis da dor no corpo da saúde geral do indivíduo a vitalidade as funções sociais e nós podemos observar em todos os casos que quando o indivíduo passa a treinar passa a praticar o exercício pós a doença ele tem uma grande melhora nesses papéis então mostra aí quanto vai ser importante o aqua fitness no combate do Covid-19 e nas suas consequências nós vimos as barreiras e os empecilhos mas nós também vamos lembrar que o treinamento na água vem ganhando uma notoriedade científica então agora é a hora de pegar a ciência e mostrar para o teu aluno o porquê que ele precisa voltar para o treinamento aquático porque nós vamos ter um grande problema de adesão agora nós temos equipamentos específicos de controle de intensidade o Edu o Edu fala muito disso sobre controle de batida por minuto usar a música usar o metrônomo usar aparelhos de arrasto os resistentes os temporizadores né exato os temporizadores hoje nós temos aplicativo para tudo então nós conseguimos modificar amplitude velocidade para aumentar ou diminuir a intensidade de acordo com as escalas de esforço percebido e os acelerômetros que estão sendo produzidos lá nos Estados Unidos que são a prova d'água maravilhosos as padronizações de séries e intervalos que o grupo do meu amigo Luiz Fernando Cru é um beijo no coração dele tem me ajudado bastante esses estudos que eles têm produzido lá tem mostrado que hoje nós temos padrões nós temos guidelines que nós não tínhamos tá então galera eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui com vocês para poder olhar agora para o Caio e ver o Caio aqui de novo ó é brilhante né apresentação isso é um caso as pessoas estão aqui acho que você nem conseguiu ver alguns comentários porque você entra em estado de flow e isso é importante né porque é uma excelente apresentação é e o Fábio Eduardo Clemente por exemplo ele fala muitas informações interessantes esclarecedoras o que nós governantes ocultam tudo isso e a tua a tua palestra ela esclarece muita coisa então as pessoas querem lógico o conteúdo até para se embasarem mais e nós vamos arrumar uma estratégia aqui no final do evento lá no domingo de estar entregando esse conteúdo para as pessoas via nossa plataforma de estudo tá a gente está vendo aqui uma estratégia bem bacana para isso então é muito didático né a Simone fala que a Simone Siqueira que aula maravilhosa muito conhecimento bem um ovo de páscoa de informação e conhecimento que é isso galera que legal eu fico muito feliz com isso então o que mais aqui o Pestana fantástico a Roxana que vai estar com a gente aqui excelente palestra a Roxana é sábado é domingo produção já me perdi aqui já estão vendo aqui é sábado roxana é sábado às 18 horas é amanhã eu estou acompanhando alguns dos comentários aqui que a galera está falando aqui eu queria dizer uma coisa Caio ah desculpa pode falar não não eu estou perplexo porque é muita informação bacana o covid ele vem potencializar coisas que realmente estavam né meio que escuras né então assim poxa agora quer dizer já estava feio meio que o negócio e agora as pessoas pioram porque algumas não podem nem sair mas tem que fazer em casa a gente tem que chegar de alguma maneira essa tecnologia tem que chegar na casa do cara porque eu estou treinando em casa o meu condom não liberou a piscina e fechou a academia então eu também eu estava tendo a chance de sair para correr aqui em Santos a gente ainda consegue correr na rua da frente da minha casa agora tu imagina o seguinte eu estou entrando no doutorado já diretamente agora é uma informação quase que oficial então no que que elas vão estudar doutor Cruel está dizendo aqui obrigado Henrique abraço excelente palestra o cara está aqui vendo a sua palestra é uma honra cara esse é um sonho era um sonho foi escritado né doutor foi escritado aí muito bacana esse é sem palavras porque eu li tudo que ele escreveu adoro ele ô Caio a gente lá no doutorado já está pensando no seguinte com tudo isso nós precisamos pensar em estratégias que tenham menos tempo mas que alcancem grandes resultados e nós vamos começar a estudar isso em diferentes protocolos nós vamos comparar o treinamento na água o treinamento fora d'água o treinamento só aeróbico só o treinamento de força na água o treinamento de força fora com uma população enorme pra saber assim qual é a mínima dose responsiva de exercício porque aí o indivíduo não pode mais falar pra tu assim ah eu não tenho tempo ah não mas o estudo lá mostrou que se tu fizer 20 minutos 20 minutos já tem resultado diários ou 20 minutos a cada 3 dias a cada 2 dias sei lá é isso que a gente quer descobrir não justifica a falta de de não movimento de apraxia né de as pessoas tem que se movimentar em casa fora pensei que você não ia comentar dos aspectos emocionais mas também tem ansiedade estresse depressão enfim a gente veio estudando isso isso tá muito relacionado com aquele dado que a gente viu de aumento do consumo de doces e bebidas alcoólicas que está muito relacionado com ansiedade e depressão a pessoa consegue acalmar a ansiedade e depressão com outro vício que é como se fosse o remédio que ela usa pra aquilo olha que absurdo que nós estamos olha o que nós vamos enfrentar quando a nossa piscina abrir de novo e tem que ter esse repertório esse vasto repertório de estudos de artigos de papers por isso que a The Boij traz esses profissionais pra cá porque não dá só pra ficar no mundo empírico né eu acordei né sonhei com tal coisa não aqui a gente mostra a evidência e mostra o que eu não quis colocar pro pessoal muito artigo falando sobre as melhoras fisiológicas porque contra com relação ao Covid-19 porque eu sei que o Alex meu amigo parceiro um abração pra ele vai ser falado aqui vai ser falado entendeu e por pessoas que tem um domínio absurdo da situação então eu quis ter um enfoque de como os nossos alunos vão chegar pra nós pra gente começar a fazer aquele trabalho que a gente já fazia antes agora eu como pesquisador vou fazer uma brincadeira com você aqui agora pra mim é o momento ideal porque eu vou ter um grupo único de todo mundo igual quando chegar lá eu vou avaliar o mundo perfeito a pessoa sedentária e daqui a três meses daqui a seis meses o que aconteceu e vou botar o meu trabalho à prova é isso que é o mais importante bacana isso é bacana corrobora com o que o professor Nino falou muito bacana então as palestras estão se conversando e isso é muito bacana pra gente né porque pra área então o primeiro dia do meeting tá sensacional eu tô até tô doido aqui de não sei nem pra onde eu olho de tanta informação e as pessoas ficando com a gente comentando ficando enfim a gente vai ter que dar uma paradinha agora às 19h45 pro pessoal fazer a lista de presença da tua palestra insisto né certificado saio com a chancela double age de 15 horas tá os professores também vão receber esse certificado porém eu quero entregar esse certificado com o nome do Henrique com o nome do Cruel com o nome do Nino pra quem ficou pra quem tá com a gente até o final né que é eu brinco né poucos sobreviverão que é a galera realmente que tem garra que tem raça que tem perseverança porque é muito fácil foi o que você falou né pô ficar lá no sofá vendo videogame ou assistir tal um negocinho agora vim aqui estudar anotar né ficar aí o final do feriado estudando é pra poucos é pra poucos é isso aí eu sei que eu não vou estar com com alguns eu ainda volto no meeting no domingo na mesa redonda eu vou estar aí com vocês mas eu quero não sei se eu posso me despedir do pessoal por favor por favor Henrique fica bom que a gente já vai dizer pra vocês que tenham uma ótima páscoa um ótimo feriado de muito estudo que é isso que a gente precisa galera profissionais que nem vocês com paixão pelo que vocês estão fazendo não é pra qualquer um tá aqui no feriado é que vocês já deram um passo na frente vocês estão lá na frente quando vocês olharem pra trás vocês vão falar assim ó valeu muito a pena tá bom ótima páscoa pra todos e até domingo seis horas eu tô aí de volta valeu Henrique obrigado gratidão ae turma que aula foi essa sensacional né a próxima palestra nós vamos ter nada mais nada menos do que ela Denise Amaral vocês tem noção ela aceitou o convite vai ficar com a gente 30 minutos vai responder suas perguntas é pegar ou largar e na sequência diretamente da Argentina nossa querida Maria Marta vai dar show aqui com a gente com certeza a mediadora desse dessa próxima aula vai ser a professora Andresa tá bom e talvez da Maria Marta também vai ser a professora Andresa eu espero que vocês estejam curtindo não esqueçam de desse link aqui né ficou fixado o link né dessa vez então peguem o link entra lá faz a tua presença tá é um controle da Double Age né vamos entender também nosso lado tem aqui os bastidores né da Double Age a gente vem fazendo isso é com todos os palestrantes até pra honrar aqui o o nome né deles e da Double Age eu insisto não quero dar certificado para as pessoas que não fizeram essa esse curso né e a gente vai lá no grupo de novo agora no WhatsApp eu vou mandar o link da Denise Amaral a gente entra e quero ver quem está conseguindo agora passou da metade são mais de 300 seres humanos mais humanos junto com a gente vamos ver se a gente consegue chegar a 400 agora com a aula da Denise Amaral tá bom a produção está fazendo um movimento aqui eu não entendia o recado então vamos lá illuminated though o o o e o Obrigado.